Música Confira o rolé que fizemos pelo Salão Mineiro de Turismo e conheça mais desse estado maravilhoso que é Minas Gerais. Música Artesanato, culinária, música, os principais roteiros turísticos do estado. É no terceiro Salão Mineiro de Turismo que acontece o rolé de hoje. Música Estamos aqui com Rui Felipe, um dos coordenadores do terceiro Salão Mineiro de Turismo. Tudo bem Rui? Tudo bem, sejam bem-vindos ao Salão. Muito obrigado, por onde começaremos o passeio? Bom, nós estamos aqui na área de boas-vindas. Então nós estamos com essas recepcionistas aqui, entregando o catálogo com um mapa de identificação aqui do Salão, mostrando tudo o que está acontecendo dentro do Salão e o que eu vou mostrar para vocês. Vamos nessa? Qual foi a ideia, de onde surgiu a ideia de fazer um Salão Mineiro de Turismo? Bom, esse trabalho, o Ministério do Turismo tem o seu Salão de Turismo Roteiros do Brasil, na sua quinta edição, que acontece agora de 26 a 30 de maio, no EMB, em São Paulo. Então esse trabalho é todo feito em cima dos estados, da federação. Então esse trabalho do Ministério foi incentivar que os estados criassem os seus próprios salões também, para poder divulgar, deixar de mostrar os novos destinos que estão sendo trabalhados aí, dentro do conceito do que é turismo. E o que é exposto aqui no Salão Mineiro de Turismo? Nossa, são dois andares esse ano de salão. Nós temos aí o Salão dos Grandes Destinos, onde a gente apresenta aí o que os circuitos turísticos têm de bom e de melhor para vender ao turista. E para onde nós vamos agora, Rui? Agora nós vamos para o turismo de negócios. É um salão que aqui a gente está com todos os conventions Biroa do interior, que um foco importante que a secretária deu destaque à sua gestão foi o turismo de negócio. Então aqui a gente está valorizando todos os centros de convenções do interior, com a captação de eventos para Minas Gerais. Rui, e esse espaço aqui agora, o que ele representa? Esse espaço chama Sala Belo Horizonte. Essas salas são módulos que foram criados para um evento que teve em Piemontes, na Itália. Então a gente mostrou, teve a oportunidade desse salão de trazer um pouquinho disso também e mostrar ao mineiro como é também o trabalho que a gente faz em outros estados e outros países também, quando a gente precisa. Legal. E qual tem sido a resposta do público, principalmente para estantes como esse, que mostram um pouco da cultura artesanal, inclusive, de Belo Horizonte? Bom, o salão é feito com muita criatividade, então para eles tudo é surpresa. Então a gente fica admirando, assim, quando ele chega à frente de alguma coisa diferente, fala assim, uai, existia isso? E aqui, Rui, esse espaço o que significa? Bom, aqui a gente entra numa área de salão de investimento. Nós temos duas associações, uma que é o Turismo Solitário, é um trabalho em relação à cidadania, que é uma referência que Minas Gerais tem aí, principalmente no Vale dos Jequitinhões, e a Associação das Cidades Históricas, que é uma associação que dá todo o destaque e apoio para as cidades históricas de Minas Gerais. Legal, Rui, e dentre todas as atrações, pensando no ponto de vista do retorno do público, o que tem chamado mais a atenção? É difícil você te dar uma resposta em relação a isso, porque cada um gosta de uma coisa. Mas eu acho que mais chama atenção ainda para o turista é a questão da gastronomia, a questão do artesanato, e principalmente da cachaça. Bom, agora nós vamos para o segundo piso para conhecer as rotas turísticas. Vamos nessa. Estamos aqui agora no Salão dos Grandes Destinos. O que é isso? Explica para a gente, Rui. Bom, aqui é o nosso destino que Minas Gerais tem pronto para ser comercializado. São 45 circuitos. A gente trabalhou aí esses circuitos em regiões. Então nós dividimos em cinco regiões. Cada região dessa tem uma cor. Estivemos aqui com o Rui Felipe, o coordenador do terceiro Salão Mineiro de Turismo. Rui, agradeço muito ao seu passeio com a gente aqui nesse rolê pelo Salão Mineiro de Turismo. Eu desejo uma boa viagem aí, que vocês continuem aproveitando aí o salão. E ali fora eu convido vocês para apreciar o que há de melhor na culinária mineira, e também na questão das manifestações artísticas e culturais, que a gente tem trago aí também dos interiores aí de Minas, o melhor que há em questão de dança e música. Muito obrigado aí pelo carinho. Muito obrigado a você, parabéns pelo projeto. E o rolê de hoje termina por aqui. Nós aguardamos você no próximo programa. Um abraço. E o rolê de hoje termina por aqui. E o rolê de hoje termina por aqui.